Denis Xavier, o designer dos artistas Pra ela deu match, ela jogou pro chefe Doida quer se envolver Ela falou que tá meca e me pediu chiclete E eu pensando em fuder Ela com a boca no babalô Ela com a boca no babalô Eu aqui só imaginando Ela com a boca no meu pirô Ela com a boca no babalô Ela com a boca no babalô Eu aqui só imaginando Ela com a boca no meu pirô Ela com a boca no babalô Ela com a boca no babalô Eu aqui só imaginando Ela com a boca no meu pirô E tem carinha de inocente, mas não é Faz o tipo de santinha, mas não é Indecentemente sabe como é Incidentemente eu vim ver pra ver qual é Olhei pra ela, deu match Ela jogou pro chefe Doida quer se envolver Ela falou que tá meca e me pediu chiclete E eu pensando em fuder Joga pra cima, vai Ela com a boca no babalô Ela com a boca no babalô Eu aqui só imaginando Ela com a boca no meu pirô Ela com a boca no babalô Ela com a boca no babalô Eu aqui só imaginando Ela com a boca no babalô Ela com a boca no babalô Na hora a minha mente fez o porra De repente imagina tudo dentro Tudo dentro da loucura Tu deve ser a cura Por onde é o seu frimento Tu não tem frescura Nem deve ser pura Mas ninguém é puro mesmo Então viaja de avião Mó princesa, mó pressão Só papo, papo do malvadão Ela joga beijo Faz carão De quatro, de quatro Que tesão Vai com calma Meu coração Quando viajei no tempo Quando eu vi meu celular Tava no papo de porcento Tentei te ligar Me conectar Mas não sei qual a mentira Que eu invento De a pouco chego em casa Se a gente já tiver fria Tu deixa que eu esquento Vou chegar na tua casa Pra dar um beijo nativo Playboy é cem por cento Viajei com ela Fumando um balão Me senti em outra dimensão Coisa linda Eu não machuco Meu coração Sou a cara do crime Sou o malvadão Vapo, vapo na direção Voco, voco no civicão Deixa ela passar Em câmera lenta Até vagabundo se orienta Usa do calçadão Aí todo povo comenta O tempero dela tem pimenta Quando vi aquela bunda Passando na minha frente Viajei no movimento Na hora a minha mente Fez um porra de repente Imagina tudo dentro Tudo dentro da loucura Tu deve ser a cura Pro meu velho sofrimento Tu não tem frescura Nem deve ser pura Mas ninguém é puro mesmo Então viaja de avião Uma princesa Mó pressão Só papo, papo do malvadão Ela joga beijo Faz carão De quatro, de quatro Que tesão Vai com calma Meu coração Quando viajei no tempo Quando vi meu celular Tava no papo de porcento Tentei te ligar Me conecto e tava Não sei com a mentira Com o invento Que a pouco chego em casa Se a gente já tiver fria Tu deixa o que esquenta Vou chegar na tua casa Pra dar um beijo na ti O plebo é cem por cento Viajei com ela Fumando balão Me sinto em outra dimensão Coisa linda do machuco Meu coração Sou a cara do creme Sou o malvadão Vapo, vapo na direção Voco, voco no cibicão E deixa ela passar Em câmera lenta Até vagabundo se orienta Musa do calçadão Aí todo povo comenta O tempero dela tem pimenta É nóis Balança aí Balança a cabeça pra lá e pra cá Toma Que curiosa Quer saber se o papai tem ou macete Se tem chance porque tem muito interesse Antes que eu responda A sua pergunta Vai virar de costa pra eu avaliar sua conta Se quer saber se o papai tem ou macete Se tem chance porque tem muito interesse Se tem chance porque tem muito interesse Antes que eu responda A sua pergunta Vai virar de costa pra eu avaliar sua conta Se quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorando Depende, depende de quem tá me perguntando Quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorando Depende, depende, depende de quem tá me perguntando Depende, depende de quem tá me perguntando Alô música online oficial Alô música online oficial Vai balançando aê Tem muito interesse Antes que eu responda A sua pergunta Vai virar de costa pra eu avaliar Sua bunda Se quer saber se o papai tem um macete Ou se tem chance Porque tem muito interesse Antes que eu responda A sua pergunta Vai virar de costa pra eu avaliar Se quer saber se eu tô solteiro Ou se eu tô namorando Depende, depende De quem tá me perguntando Quer saber se eu tô solteiro Ou se eu tô namorando Depende, depende De quem tá me perguntando Quer saber se eu tô solteiro Ou se eu tô namorando Depende, depende De quem tá me perguntando Quer saber se eu tô solteiro Ou se eu tô namorando Depende, depende De quem tá me perguntando Vai lança aí O cara é louco e sempre pede mais Bebe meus trinques demais Vem falar de amor depois a culpa é minha Ah, esse papo de logo não dá Ah, mostra pra quem precipita, eu vou te botar Mas o problema é que ela não entende, isso entra a gente É um lance quente, sem compromisso, me liga triste, diz que tá carente Implorando pente e que ama sem bober E joga na cara, fala que me ama No quarto, na sala, no canto da cama Eu sei que cê gama, é fã da minha transa Teu corpo não engana Então joga na cara, fala que me ama No quarto, na sala, no canto da cama Eu sei que cê gama, é fã da minha transa Teu corpo não engana Alda e Playboy Então joga na cara, TV O cara é louco e sempre pede mais Bebe meus trinques demais Vem falar de amor depois a culpa é minha Ah, esse papo de logo não dá Ah, mostra pra quem precipita, eu vou te botar Mas o problema é que ela não entende, isso entra a gente É um lance quente, sem compromisso, me liga triste, diz que tá carente Implorando pente e que ama sem bober Joga na cara, fala que me ama No quarto, na sala, no canto da cama Eu sei que cê gama, é fã da minha transa Teu corpo não engana Então joga na cara, fala que me ama No quarto, na sala, no canto da cama Eu sei que cê gama, é fã da minha transa Teu corpo não engana Até o corpo não engana, mulher E aí? Vem com nós Fogosa Fogosa Sai de casa pronta pro bailão Pronta pro bailão Gostosa Do jeito que eu como na tua mão Como na tua mão Vem com nós E aí? Fiquei com ela Fiquei com ela e larguei o plantão Fiquei com ela Ela já tá louca Ela já tá louca Fiquei com ela 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 Safada, indecente, foguenta, marrenta Ela me chamou, como digo sumir, nunca me assumir mais Quando a saudade bater, endereço você já sabe Pode ficar à vontade, na base, maldade Faz parte Então menina se prepara, primeiro toma Jack Depois leite na tua cara, vira e a treinada Desce e vai na vara, o verde te enlouquece Depois só de alucinada, alucinada Então menina se prepara, primeiro toma Jack Depois leite na tua cara, vira e a treinada Desce e vai na vara, o verde te enlouquece Depois só de alucinada, alucinada Safada, indecente, foguenta, marrenta Ela me chamou, como digo sumir, nunca me assumir mais Quando a saudade bater, endereço você já sabe Pode ficar à vontade, na base, maldade Faz parte Então menina se prepara, primeiro toma Jack Depois leite na tua cara, vira e a treinada Desce e vai na vara, o verde te enlouquece Depois só de alucinada, alucinada Então menina se prepara, primeiro toma Jack Depois leite na tua cara, vira e a treinada Desce e vai na vara, o verde te enlouquece Depois só de alucinada, alucinada Calor da paixão Aí eu desiste amor, eu te imploro, tenha dó de mim É que eu ainda não te esqueci, faz um favor Não faz isso que ainda eu tô carente É que se eu ver você com outra pessoa Vê sua boca beijando outra boca Dá um ciúme da porra, ai ai Aí eu bebo todas, ai É que se eu ver você com outra pessoa Vê sua boca beijando outra boca Aí pra curtir, mas acabei não me cuidando Ela engravidou e agora tá me cobrando Disse que o pai não vai aceitar Que vai precisar de mim Não vai ter onde mora Que veio bater aqui Sempre sonhei com o filho Só que não tinha planejado Vou ter que assumir Agora é tarde Pra me dizer Queria assumir Desculpa, perdoa E o que é que você fez? Nosso filho, nosso bebê eu te Não acredito que você fez Nosso filho, eu te enriquei Ontem sonhei você dormindo Abraçado comigo Era tão lindo nosso amor E quando acordei E não te vi do meu lado Eu chorei Como eu chorei Já te falei que sou comprometido E que também amo os meus filhos E nunca vou fazer sofrer E nunca vou fazer sofrer Porque não deixa tudo como está A gente continua a se amar Escondido 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 Porque não deixa ela pra ficar comigo Eu não consigo mais pensar em nada Nada Na minha mente Só da você Calor da paixão A chama do sucesso Eu não consigo mais pensar em nada A chama do sucesso E aí E aí